Vamos agora analisar o exemplo de uma empilhadeira que recolhe caixas que chegam com uma taxa e que realiza o serviço de transporte com uma taxa Mi. Quando a empilhadeira não encontra na fila pacotes para serem transportados, ela entra num período de férias. Todos os pacotes que chegarem nesse período vão aguardar até que a empilhadeira retorne às suas atividades. Assim que a empilhadeira retorna do seu período de férias, ela retoma suas atividades de transportar os pacotes. Novamente, a empilhadeira encontrou uma fila vazia, sem pacotes para serem servidos. Assim, ela entra novamente em um período de férias. Se ao retornar das férias, a empilhadeira encontra novamente a fila vazia, então ela tira um novo período de férias. E essa alternância entre esses estados é repetida indefinidamente durante toda a duração do sistema. Mas o que significa MG1? A primeira letra indica qual o padrão de chegada de cliente no sistema. Nesse caso, M, que vem do inglês Memorless, sem memória, indica que o tempo entre chegadas tem uma distribuição exponencial, já que esta é a única distribuição contínua que possui a propriedade da falta de memória. O número indica a quantidade de servidores em paralelo para atender as requisições de clientes na fila. No exemplo dado, como temos apenas uma empilhadeira, o número de servidores é 1. Já a segunda letra é referente ao tipo de distribuição no tempo de serviço. Nesse caso, a letra G representa que a distribuição é geral, ou seja, os resultados obtidos valem para qualquer distribuição. Vamos agora analisar o gráfico dos períodos ocupados e de férias. Note que o sistema sendo analisado passa por ciclos. Cada ciclo é formado por um período ocupado e por um período ocioso. Um período ocupado é o período em que a empilhadeira está carregando pacotes, e um período ocioso é um período no qual a empilhadeira está parada. O sistema, então, alterna entre um período ocupado e um período ocioso, um período ocupado, um período ocioso, indeterminadamente. Repare que cada período ocioso pode ser formado por múltiplos períodos de férias. A variável aleatória I representa o período ocioso, que é um conjunto de períodos de férias. Ela é definida pela soma de k variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, v1, v2, v3, e assim por diante até vk, que representam as férias que ocorrem dentro de um período ocioso. O número de pacotes que a empilhadeira encontra quando retorna de um período ocioso é representado pela variável aleatória L. Aplicando o resultado de little, temos que L barra é igual à taxa de chegada de clientes ao sistema, o lambda, vezes a duração média de um período ocioso, denotado por I barra. Consideremos o caso especial em que a duração de cada período de férias é determinística, igual a d. Recordemos que os pacotes chegam de acordo com o processo Poisson, com taxa λ, e que cada pacote leva a tempo médio 1 sobre mi para ser transportado. O número médio de pacotes que a empilhadeira encontra quando retorna de férias vale, como dito anteriormente, λ vezes i barra. Mas, nesse caso, temos que if a barra vale d sobre 1 menos e elevado a menos λd. Uma das métricas-chave que estamos interessados em calcular é o tempo médio que um pacote leva no sistema para ser atendido, desde que ele chegue ao sistema até o instante em que ele termina de ser transportado. Vamos primeiro calcular o tempo médio de espera em fila, ou seja, o tempo médio que um pacote leva para começar a ser transportado. Esse é o tempo que o pacote fica esperando, desde que chegue ao sistema até começar a ser servido. Considerando que o tempo de serviço tem distribuição exponencial, o tempo médio que um pacote leva até ser servido é igual à média da vida residual do tempo de férias, que, nesse caso especial, vale d sobre 2, mais o tempo médio de espera em fila de uma mm1 convencional. Note que o fato da empilhadeira sair de férias faz com que o tempo médio de espera em fila aumente em d sobre 2 unidades de tempo com relação ao sistema sem férias. Não iremos derivar esse resultado nesse vídeo. A derivação pode ser feita usando a ideia de cadeia de Markov embutida. Tempo gasto no sistema é o tempo gasto na fila de espera mais o tempo de serviço. Note que quanto maior a taxa de chegada de cliente, λ, maior o tempo médio de espera. Por outro lado, na medida que a taxa de serviço, μ, diminui, o tempo médio de espera aumenta. Em particular, se a taxa de chegada de cliente, λ, for igual a 1 pacote por minuto, a taxa de serviço, μ, for igual a 3 pacotes transportados por minuto, e a duração de cada período de espera de, igual a 5 minutos, então a média de tempo de espera em fila será igual a 2,66 minutos. Ao dobrarmos λ, o tempo de espera vai para 3,16 minutos. Em geral, férias são importantes, pois durante férias de férias pode-se fazer manutenção preventiva do sistema, backups e, claro, descansar, aumentando assim a vida útil do sistema a longo prazo. Dessa forma, o escalonamento de férias é um importante tópico na avaliação dos desempenhos dos sistemas. Música 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 Música